Chama que hoje é pressão, muita quenga e cachaça Galera reunida e não tá ligando pra nada Pisadinha dos seiscentos, são estralas no sessenta Desmatei no rola, sou, quero ver quem aguenta Chama que hoje é pressão, muita quenga e cachaça Galera reunida e não tá ligando pra nada Pisadinha dos seiscentos, são estralas no sessenta Desmatei no rola, sou, quero ver quem aguenta Chama que hoje é pressão, muita quenga e cachaça Galera reunida e não tá ligando pra nada Pisadinha dos seiscentos, são estralas no sessenta Desmatei no rola, sou, quero ver quem aguenta Chama que hoje é pressão, muita quenga e cachaça Galera reunida e não tá ligando pra nada Pisadinha dos seiscentos, são estralas no sessenta Desmatei no rola, sou, quero ver quem aguenta interactions 1,0, 5,0, 5,0, 5,0, 3,0, 5,0, 4,0 Camarro cruzou,ivamente x2, 6,0, 5,0, 6,0 o Lock 35,0 hitW לוodeo saidio nos seiscentos, são estrangelo Talvez aos seiscentos, são estrelas no caso Tá com o vacão no corpo Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje é do seu momento, minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no tempo, o nosso amor Sempre senta no mundo que a gente quer Pode contar comigo, tudo que deve é Eu e você, eu já vi espírito nas estrelas Que é a boca a vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Gustavo Remix, oficial Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu momento, minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no tempo, o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo, tudo que deve é Eu e você, eu já vi espírito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Eu te amo tanto Minha vida sem você Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Gustavo Remix, oficial É o Piseira Piseiro de Paredão Piseiro de Paredão E o raqueiro tá na peste e hoje não tem pra ninguém Vai rebolando o bum, bum e vai quicando Vai rebolando o bum, bum, rebola a neném Vai quicando o bum, bum, vai quicando E o raqueiro tá na peste e hoje não tem pra ninguém E vem dançar o meu piseiro E hoje vai ter vaquejada Meu barra tá na pista e a morena na arquibancada Vai ter piseiro, vai ter cachaça Essa minha flora é minha Ela vem dançar o meu piseiro, vai ter cachaça E tá querendo se envolver, tá querendo correr perigo Essa puta é rara, gosta de um proibido Que me dá maluca, me deixou cheio de desambra Tá aqui no meu barraco pra levar catucadão Ela vem dançar o meu piseiro, ela vem dançar o meu piseiro, ela vem dançar o meu piseiro Essa puta é rara, gosta de um proibido Essa puta é rara, gosta de um proibido Que me dá maluca, me deixou cheio de desambra Tá aqui no meu barraco pra levar catucadão E ela vem dançar o meu piseiro, ela vem dançar o meu piseiro Bobonzinho Gustavo Remis, oficial É tudo que eu quero, é proibido Não faz gostoso, amor Já vou parar o meu, deixa eu Filando dos ar de novo Na cama sempre calenta, cê manja Dos documentos É de tudo, só não tem sentimento Na cama sempre calenta, cê manja Dos documentos Poxa! 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 Bobonzinho Mess Poxa! Poxa! O chefe à frente tem uma porrada de gente que já pega leite As que prestam, a gente nem se envolve As que não valem nada, nós apaixone só Os que prestam, a gente nem se envolve Os que não valem nada, nós apaixone só Lá no castelo Gustavo Riniz, oficial O que não valem nada, nós apaixone só O que não valem nada, nós apaixone só Os que prestam, a gente nem se envolve Os que prestam, a gente nem se envolve Os que não valem nada, nós apaixone só O que não valem nada, nós apaixone só Carolina Pra dançar o trem Carolina Todo mundo caidinho Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Pelo cheiro que ela tem Carolina Gente que nunca dançou Carolina Nesse dia quis dançar Carolina Só por causa dos feridos Carolina Todo mundo caiba lá Carolina Foi chegando o delegado Carolina Pra dançar Carolina 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 Eu quiser estar pro lado Carolina Pra dançar comigo no chão Carolina Eu também da luxuri Carolina E funga no canto Carolina Carolina Gustavo Remis Oficial Carolina Carolina E funga no canto A voz de Carolina Gustavo Renis Oficial Tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta será que se fosse hoje a gente dava certo Um episódio Um episódio que nunca vai ser lançado uma rua em completo Uma história que parou pela metade sem agir no resto Tem saudade Que toma Fidona Que toma Fidona Que toma Fidona Que não me dá Hermócio Nem raiva Nem ódio Tá apenas assim Agora o nosso povo Casando na igreja Não vai se atendurar Só existe na minha cabeça Mas eu estou cantando o cabo A filha boiadeira Nossa vida combate Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Ai 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 Ainda a gente esquece, final do ano de 2017 Eu comecei a doou, pronto, e você na pete A sua camisade, na minha caminhonete Os meus amigos perguntam o que fiz, que levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô Meu tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Para o nosso carro, casado na igreja Não vai se pendurar, só existe na minha cabeça Nós dois trocando o gato, a filha goiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Gustavo Remis, oficial Gustavo Remis, oficial Bateu no imposto, foi fulminante, bala sobre o coração Menina linda, tô ficando sem noção Parei na tua, te quero toda pra mim O teu olhar e o teu carisma me pegaram bem de jeito Estou morando do lado esquerdo do peito O cara que não queria mais amar Quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu paro pra ver Eu paro pra ver Vem te entender Quero você Se tem neguinho Atravessa o polo norte do Jordião Escoce o local e o sangue Faço uma santo e roubo seu coração Se tem neguinho Atravessa o polo norte do Jordião Escoce o local e o sangue Faço uma santo e roubo seu coração Gustavo Remis, oficial Quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu paro pra ver Vem te entender Quero você Se tem neguinho já de olho em você Se tem neguinho já de olho em você Estão se no locão e o sangue Faço uma santo e roubo seu coração Se tem neguinho já de olho em você Se tem neguinho já de olho em você Atravessa o polo norte do Jordião Estão se no locão e o sangue Faço uma santo e roubo seu coração Se tem neguinho já de olho em você Se tem neguinho já de olho em você Atravessa o polo norte do Jordião Estão se no locão e o sangue Faço uma santo e roubo seu coração Gustavo René Gustavo René Gustavo René Olha o céu Já tô cansado de beber De tanto sofrer por você Você já me esqueceu Mas quem me esquece sou eu Tudo que eu vejo Me lembra você Como é que eu faço para te esquecer Tentei te esquecer Mas não deu Não deu, não deu Não deu, não deu Tentei te esquecer Mas não deu Não deu, não deu Não deu, não deu Tentei te esquecer Mas não deu, não deu Não deu, não deu Não deu, não deu Já tô cansado de beber De tanto sofrer por você Você já me esquecer Você já me esqueceu Mas quem me esquece sou eu Tudo que eu vejo Tudo que eu vejo Tudo que eu vejo Me lembra você Não deu, não deu Tentei te esquecer Mas não deu Não deu, não deu Não deu, não deu Não deu, não deu Tentei te esquecer Doido pra dançar Elas não param Elas não param de rebolar Cheguei Cheguei do piseiro Doido pra dançar Cheio de vaqueira De lá pra cá Vida do piseiro É a sensação Quem entra nessa vida Não quer outra não Não quer outra não Então vamos beber Então vamos dançar É muita vaqueira Isso não pode acabar Cuida do piseiro É a sensação Quem entra nessa vida Não quer outra não Vamos beber Vamos dançar Elas não param de rebolar Vamos beber Vamos dançar Elas não param de rebolar Vamos beber Vamos dançar Elas não param de rebolar Vamos beber Vamos dançar Elas não param de rebolar